E fala aí galera, aqui eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje você reagir ao vídeo 5 minutos de Dorgas do canal Detetive do Pica-Pau Bora lá reagir Deixa eu me ajeitar aqui na câmera Essa câmera tá meio baixa né véi O que que tá acontecendo galera, o que que tá acontecendo É, eu acho que assim tá bom né, não sei Go Você quer ter um irmãozinho ou uma irmãzinha? Uma piscina Ué Caralho Então vamos tentar pegar o dobro de like nesse Era só isso e falou Caralho Então a palavra top gente é uma palavra em inglês Que significa uma coisa muito linda Uma coisa extremamente belíssima Tipo, essa minha casa aqui pra mim ela é top Porque ela é a mais linda, a mais bela e a mais confortável em todas as casas do mundo Que é um joelhinho pra mim For my heart, DC house, it's a top Cara ralhou Que esse programa aqui tá uma porra Ah não Para de estourar o áudio, caralho Eita porra Mano, a menina entortou Caralho Recepção às vezes dia de semana, meu Aí sobe uma galera na escada ali e vem aqui perguntar Oi, tem ginástica? Que? Que ginástica? Que ginástica? Que ginástica que é o caralho Caralho Cara ralhou Pra mim todo mundo é igual Não é porque ele me tem prazer não Você vai criar bolsa de estudo como tá proposto agora O que muita gente acha é que você não consegue chegar perto de ele Você tem amigo gay Tô perto de você que agora Um grau Cara ralhou Quando você faz piada com suicídio no seu último vídeo A música que os caras colocam Cara ralhou Se não dá pra você É porque o rap não é só festa E o mic é pra quem nasce Eu olhei pra cara dela Ela disse Você que é o predélico Não Eu sou o Jô Soares Sua piranha Nossa Eu vi esse garotinho já Acho que todos os vídeos do Dates Factor eu já vi na minha vida, cara E todos que tem no YouTube Ele vai zoar Não Máquina de sexo Eu transo igual animal A chatuba de mesquita do bonde Seque sua nau Moleque preboi Funqueiro seque sua nau A chatuba de mesquita come a mina de ferrar Nossa, mano Isso aqui Andamos de Red Viemos pegar a mulher A chatuba de mesquita do bonde Do Nike É Chatuba come cu E depois come xereca Rã, cacabaça É o bonde Descareca Máquina de sexo Eu transo igual animal A chatuba de mesquita do bonde Sexo anal Moleque preboi Moqueiro sexo anal A chatuba de mesquita come a mina de geral Atenção chegou chatuba Atenção chegou chatuba Vamos culacha Máquina de sexo Eu transo igual Nossa, a Dinune Continuando a flag Caralho Então galera Tô aqui no final do vídeo Pra recomendar o canal Do cara que fez A minha thumbnail O canal dele vai estar na descrição do vídeo O cara faz uns banner mó da hora Então passa aí E se inscreve no canal dele Quando esse vídeo aqui pegar 50 likes Eu já vou postar o próximo vídeo É bem difícil pegar 50 likes Mas vou tentar divulgar bastante o vídeo aí E eu espero que tenham gostado Deixa o like aí É sério, deixa o like mesmo, tá? E falou, velho Falou Bom, galera Esse aqui foi o react do vídeo 5 minutos de Dorgas Do canal do Detetive Do Pica-Pau Eu acho que daqui a um tempo Não vai existir mais nome de canal, velho Porque é a criatividade, né, galera Bom, cara Velho, você edita muito bem Você falou que iria chegar a 50 likes Tá com mais de 100 Então A edição ficou muito boa, assim Essa parte do menininho no final, cara Só quem assistiu o original, velho Vai dar muita risada Porque Tipo, no original O molequinho com uma vozinha fina, assim Cantando Aí você coloca Aquela música em cima Ficou bem sacanagem com o moleque Mas eu curti Provavelmente vou fazer mais react do seu canal Então é isso, então, galera Se você gostou Deixa aí seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Já tá aparecendo aqui na tela E também na descrição Dá uma conferida aí tudo E até a próxima Tchau